Oi pessoal, abrindo a semana e a gente abre o Em Dia de Hoje com a informação de que um policial que estava trabalhando como motorista por aplicativo reagiu a uma tentativa de assalto durante uma corrida no Alto Branco e matou o assaltante que se passava por passageiro. O repórter Diego Araújo tem os detalhes, vamos conferir. O policial militar lotado no 9º Batalhão na cidade de Cuité estava de folga neste domingo e aproveitou para ganhar um dinheiro extra como motorista por aplicativo. Ele teria pegado uma corrida ontem por volta das 11 horas da noite do bairro da Liberdade até o Alto Branco. E quando chegou aqui na rua Doutor Vasconcelos, nas proximidades da SEASA, foi gravado pelo falso passageiro. As informações que não chegaram é que ele estava realizando uma atividade de motorista aplicativo e houve uma tentativa de assalto, um indivíduo que foi pego no bairro da Liberdade. E ao chegar ali na rua principal da SEASA, ele anunciou o roubo, colocou a arma no pescoço do policial e por ele não saber que era um policial, ele reagiu e com muita presteza conseguiu impelir essa injusta agressão que lhe foi feita e realizar um disparo contra o indivíduo que não resistiu aos ferimentos. Inclusive, esse indivíduo, ele já tinha passagens pela polícia? Sim, ele já respondia alguns processos por alguns crimes que ele cometeu e estava na iminência de cometer outro. Este policial, de forma astuta, conseguiu realizar uma reação e este indivíduo foi socorrido ao hospital, foi apreendido com ele uma arma de fogo, mas aí infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito. Por sorte, o policial militar também não ficou ferido. Sim, sim, ele está bem, foi bastante astuto na sua defesa e já foi ouvido pela delegacia, já prestou todos os esclarecimentos necessários e agora está sendo realizada a apuração final pela polícia civil. Violência, 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 tristeza, né? o que diz Ele vai ser, Obrigado.